Declaro reabertos os trabalhos. E retomaremos o julgamento da regressão de descumprimento fundamental, o preceito fundamental número 54, se antes de que estamos num estado livre, mas devemos todos levar em consideração as consequências práticas das nossas decisões. O senhor dá a palavra à ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, senhoras e senhores. O pedido deduzido nesta ação de controle concentrado, como já bem enfatizado hoje pela manhã, é de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, dos artigos 124, 126, 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, a compreensão da inconstitucionalidade da exegese, segundo a qual a interrupção da gravidez, em caso de feto anencefalo, enquadra-se como crime de aborto. O tema é de uma delicadeza ímpar. E é porque perpassa pelas nossas convicções e crenças, ou descrenças mais profundas, e nos remete, de alguma forma, à questão básica, existencial, que nos angustia e nos acompanha neste voo no tempo que somos desde que nascemos, como diz Minot de Pique. Efêmeros e precários, poeira das estrelas, na imagem do físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser. Há poucos dias, tive a oportunidade de reler Luiz Miguel Nava, um poeta portuguesa, acredito que todos conheçam, assassinado em 1995, em Bruxelas, quando tinha menos de 40 anos. Luiz Miguel, em versos lapidários, diz que são outras as paisagens quando alguém as vê pelas janelas de seu próprio coração. São outras as paisagens quando alguém as vê pelas janelas de seu próprio coração. E é por isso o olhar de cada um de nós, com as nossas circunstâncias, nossos medos, nossas idiosincrasias, nossas crenças e convicções de ordem religiosa, moral, filosófica, ética, científica, social e cultural, que explica em uma sociedade plural como a nossa, as visões antagônicas e as defesas apaixonadas que o tema, ora em debate, tem suscitado no seio da nossa sociedade. Faço o registro, porque não participei no início do julgamento, que assisti, graças aos vídeos da TV Justiça, as quatro audiências públicas que se realizaram nos dias 26, 28 de agosto, 4 e 16 de setembro de 2008, sobre a presidência do eminente ministro Marco Aurélio, e que, com o resultado dos livros, vários, que me foram encaminhados ainda ontem, vi com a maior atenção todos os memoriais e textos que me foram oferecidos por diferentes setores e entidades da sociedade civil. Pretendia fazer um resumo moral do meu voto escrito, que é lindo, mas sensibilizou-me tanto a visita que recebi ontem à noite, depois da nossa tarde de sessão na primeira turma, no meio da binhete, da vitória de Cristo, levada por seus pais, que peço vim a vossas excelências para proceder à leitura, pelo menos de alguns texos que reputo mais relevantes, para deixar bem claro o caminho que percorri para formar a minha convicção, a luz do ordenamento positivo e tendo como farol, em norte, ministro Marco Aurélio, a nossa muito amada Constituição de 1988. Ao mesmo tempo em que rendo as minhas homenagens ao judicioso exauriente voto de sua excelência, o ministro relator, que praticamente esgotou o tema, faço também de intermão um registro do meu maior respeito pelas posições todas contrárias à minha. A encefalia, como já tão bem esclarecido, consiste em uma formação resultante, simplificadamente, do não fechamento da calota cremiana, que leva ao não desenvolvimento da parte superior do sistema nervoso central, sobretudo da parte superior do encéfalo. Dizem os favoráveis à permissão da antecipação terapêutica do parto, que a encefalia é fatal em 100% dos casos e que, no brevíssimo período de tempo de sobrevida, existem apenas reações automáticas do organismo. É de se ressaltar, no entanto, que há relatos na literatura de fetos anencefalos com sobrevida por meses e até mais de um ano, a indicar, ao que parece, imprecisão terminológica na designação do fenômeno ou a causa do erro de diagnóstico. Um caso famoso, muito debatido nestes autos, é da Marcela de Jesus, já diagnosticada com anencefalia, mas que sobreviveu um ano e oito meses, hoje já, inclusive, referida pelo eminente relator. Nas audiências, discutiu-se se a menina poderia ou não ser diagnosticada com anencefala, ou se seria um caso menos grave, chamado de meroencefalia, ou seja, situação em que se faz presente uma pequena parte do encéfalo suficiente para manter a existência de funções vitais e respostas do corpo a estímulos externos por um período mais prolongado. Nessas mesmas condições, cito a vitória de Cristo, com dois anos e três meses, que ontem, como eu disse, me visitou. Essas considerações iniciais são importantes para o direcionamento das posições que serão mantidas com fundamentação desse voto. Para a clareza da exposição, é possível discutir a questão com base no debate de pelo menos três dos argumentos que direcionam toda esta ação. A tipicidade da antecipação terapêutica do parto, como crime de aborto, vontade do legislador na retirada da anencefalia do rol das excludentes de ilicitude, e ponderação de valores entre liberdade, dignidade e saúde da mulher e a vida do feto anencefálico. A considerar ainda o quarto fundamento trazido da tribuna, qual seja, ou de que a criminalização da interrupção da gestação de feto anencefalo, ou de feto sem viabilidade de vida extrauterina, implicar violação de direito fundamental da mulher, especialmente de seus direitos reprodutivos. Especificamente com relação à antecipação terapêutica do parto como fato atípico, digo que, de início, é importante clarificar que o debate parece ter se estruturado em torno de uma falácia. Falácia no sentido técnico no termo, não no sentido pejorativo. Quase todos os debatedores, inclusive aqueles ligados aos segmentos religiosos da sociedade, apresentam uma dependência argumentativa da definição devida por parte da ciência. Ainda que não sempre de maneira explícita nos debates, observei que o argumento principal da controvérsia apresenta a seguinte estrutura. Se a ciência reconhecer que a vida é um feto anencefalo, então a interrupção da BVB se configura aborto. Se a ciência entender que não há vida, então se trata de intervenção terapêutica na gestação, que deve ser de livre escolha da gestante. Entretanto, é importante notar que, ao menos, há dois erros fundamentais nesse raciocínio. Primeiro, não se pode derivar de uma relação empírica de causa e consequência, estabelecida na linguagem pela relação lógica se, então, uma consequência de dever que direciona uma ação como necessária. Um se, então deve ser. Essa é a chamada falácia naturalista, em que se busca derivar de algo do mundo dos fatos, um dever que pertence ao mundo da escolha sobre a ação. Em suma, não se pode derivar um dever ser de um ser. A falácia naturalista aparece nas discussões sobre a oporrência ou não de aborto, no caso de anencefalia, com a seguinte estrutura. Se a medicina considera determinadas características necessárias e suficientes para a vida, se o feto anencefalo apresenta essas características, então, ele é um ser vivo, logo deve se proteger. Se a medicina considera determinadas características como necessárias e suficientes para a vida, e se o feto anencefalo não apresenta tais características, então, ele não é um ser vivo, logo não se deve proteger. Ocorre que a proteção ou não do feto anencefalo não deve decorrer dos critérios da medicina, mas sim dos critérios jurídicos que envolvem o conceito de vida. Com isso, quer-se dizer que, das circunstâncias de a medicina descrever determinado fenômeno como fato, não decorre o dever jurídico de protegê-lo ou de ignorá-lo. Em suma, a ciência não pode determinar um dever de proteção a partir de um fato que considera verdadeiro ou falso. Essa confusão ocorre, em razão, a meu juízo, de um segundo erro corrente no debate desta ação. Parte-se da premissa de um conceito de determinada maneira na ciência, perdão, que o emprego de um conceito de determinada maneira na ciência deve condicionar o conteúdo do seu uso nas outras áreas, pois fruto de uma verdade empírica, bem estabelecida e, portanto, inquestionável por outras esferas. Isso leva à ideia de que a verdade científica determina o uso da linguagem em outras áreas da vida e do conhecimento. Entretanto, nem a ciência tem total controle dos seus próprios conceitos, nem pode ter a pretensão de estabelecer verdades que vinculem outras áreas do conhecimento, dentre as quais está o direito. Um exemplo claro da dificuldade do uso preciso dos conceitos no âmbito das ciências pode ser tirado do debate sobre Plutão como planeta. Poucas ciências são tidas como mais rigorosas que a física, em especial a astrofísica. No entanto, Plutão, que durante muitos anos do século XX foi considerado um planeta, deixou de ser em 2006, em razão de uma votação promovida pela Academia Internacional de Astronomia. Ora, quem diria que uma área de conhecimento pertencente a este tipo de ciência poderia recorrer a uma convenção mundial para debater e votar o uso correto de um conceito como o de planeta. Em 2008, foi feito um novo evento no Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Johns Hopkins para se discutir se não era o caso de devolver a Plutão o status de planeta. O debate ainda não acabou. A problemática que envolve o Plutão não é, na verdade, se a afirmação Plutão é um planeta, é verdadeira ou falsa, mas sobre o uso do conceito planeta. O ponto controverso, em um resumo bem simplificado, era de que, se Plutão continuasse sendo considerado um planeta, diversos outros objetos astronômicos deveriam passar a ser classificados como planetas também, o que causaria muitas dificuldades para as futuras classificações astronômicas. Assim, era necessário optar entre o conceito permanecer o mesmo e o símbolo planeta ser usado de um modo diferente. A escolha foi baseada em razões utilitárias, a partir de um critério, quem diria, democrático. O resultado saiu, inclusive, de muita apertada maioria. 186 votos a 183. No entanto, ainda há divergência sobre o novo critério utilizado para o uso da palavra planeta, o que demonstra que o conceito não é nenhum, nem um povo estável. Há um outro exemplo interessante, mais próximo do ponto controverso aqui tratado. O uso do conceito vida em biologia é razoavelmente estável, significando simplificadamente a existência de um organismo com metabolismo próprio e capacidade de reprodução. No entanto, a biologia se vê às voltas com a aplicação do conceito vida aos vírus. Estes organismos se reproduzem ou apenas se replicam em razão de suas cadeias de DNA ou RNA. A capacidade de se replicar e se adaptar a algumas circunstâncias novas poderia ser aplicada aos chamados vírus de computadores, que obviamente não são os seres vivos. Com relação ao critério de presença de metabolismo próprio, os vírus não são capazes de metabolizar carbono ou qualquer tipo de energia. A definição sobre a vida dos vírus é uma questão de escolha em razão das necessidades de definição e desenvolvimento coerente do conhecimento na biologia. Além disso, a falta de definição não impede que a virologia continue funcionando adequadamente como um ramo da biologia. Pode-se deixar claro que nesses dois exemplos citados, o problema da definição de Plutão como planeta e dos vírus como seres vivos, não se trata de discutir qual é o caso, o que está correto, o que é a verdade, mas sim de demonstrar que os conceitos em ciência não são decorrentes de definições lógica ou empiricamente precisas ou inquestionáveis, mas fruto das necessidades procedimentais e descritivas de acordo com o padrão de conhecimento em um determinado momento. Não é diferente o caso do conceito de vida para a medicina, que é o ponto sensível na discussão sobre a anencefalia. Antes do critério da morte encefálica, a medicina tratava o indivíduo como morto após a falência cardiorrespiratória. No entanto, o desenvolvimento de técnicas que poderiam recuperar a vida do indivíduo após a parada cardíaca ou da respiração, fez a medicina repensar o seu padrão. Identificou-se que era o funcionamento do cérebro que viabilizava a recuperação e era a falência desse órgão do corpo humano, o cérebro, que tornava impossível a recuperação. Mas e a situação em que o organismo continua funcionando após a morte encefálica? Está livre o indivíduo? Ora, a medicina vai ser morto, pois a falência dos demais órgãos é iminente e sem nenhuma chance, ainda conhecida, de recuperação. Além disso, há um critério utilitário. Com a declaração da morte cerebral como critério para o fim da vida, é possível captar órgãos para transplantes que ainda estejam funcionando e é necessário que ainda estejam em atividade para que sejam transplantados. Assim, o critério de morte encefálica permite o reconhecimento da irreversibilidade do estado de morte ao mesmo tempo em que reconhece o funcionamento de outras partes do organismo humano, mas que em breve sucumbirão. Também na morte encefálica, vê-se o critério utilitário, ainda que baseado na certeza atual sobre a irreversibilidade da perda da atividade cerebral. Nada impediria que, com a continuidade do funcionamento dos órgãos, ainda que por aparelhos e apoio médico, se considerasse um indivíduo vivo, mas apto a doar, porque a morte é iminente. Toda essa discussão tem como objetivo esclarecer que a ciência é uma atividade social que busca uma descrição acurada dos fatos que lhe são pertinentes, mas não um conhecimento à parte, fora das condições sociais e com a capacidade de definir e descrever os fenômenos empíricos em suas verdades últimas. Mesmo tendo os fatos como critério de suas correções, todo tipo de ciência da física à medicina tem de lidar com o limite de significabilidade da linguagem e com a incapacidade de acesso total aos fatos, que decorre do limite do uso da linguagem para a descrição do fenômeno. Assim, os conceitos são meramente funcionais em ciência. Eles servem para descrever coerentemente os fenômenos e podem ser mudados ou abandonados conforme as necessidades da descrição e do funcionamento do conhecimento estabelecido. Para que tudo isso fique mais claro, é importante uma breve digressão sobre os problemas da linguagem como meio de expressão do conhecimento. Partindo-se do pressuposto de que a ciência tem por função a descrição rigorosamente verdadeira do mundo, o uso da linguagem, por qualquer cientista, deveria ser preciso para não gerar dúvidas acerca daquilo a que se refere. Essa precisão da linguagem estaria associada à capacidade de produzir afirmações descritivas sobre o mundo. Na medida em que descreve algo, uma afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Se uma sentença descritiva não pode ser verdadeira ou falsa, ela funciona com uma tautologia e, portanto, não permite nenhum conhecimento sobre o mundo. Seria como um meteorologista afirmar que, de acordo com a previsão do tempo para hoje, ou chove ou não chove, ou no futebol, ou se ganha, ou se perde, ou se empata. Sentenças que não afirmam nada sobre o mundo deveriam ser eliminadas. Afirmações imprecisas sobre o mundo deveriam ser corrigidas. Diante desses pressupostos, a verdade de um conhecimento qualquer deveria ser garantida apenas por critérios empíricos, pela correção do uso da linguagem, por relação ao fato que ela procura descrever. Se a descrição corresponde ao fato empiricamente verificado, então ela é verdadeira. Se não, é falsa. A partir daí, poder-se construir as leis científicas. Afirmações gerais que descrevem condições universais sobre uma determinada classe de fenômenos e que abrangem os fatos empíricos possíveis a elas relacionados. As leis gerais permitem a previsibilidade dos fenômenos. Espera-se que o próximo fato singular observado esteja em conformidade com a afirmação sobre ele que pode ser derivada da lei geral. Pois bem, se a afirmação sobre o fato derivada da lei não estiver em conformidade com o fato concretamente observado, ela é falsa. Se ela foi corretamente derivada do conteúdo da lei da natureza em questão, então essa descrição de caráter universal também é falsa. Esse critério ficou conhecido como verificacionismo. A certeza do conhecimento científico deveria vir da aferição indubitável dos fatos. Uma descrição científica, para ser significativa, precisaria ter uma estrutura lógica que a possibilitasse ser verdadeira ou falsa. Ela sobreviveria no sistema enquanto não houvesse a sua refutação. Veja-se que o critério não é a proposição ser verificada, mas a verificabilidade, o que quer dizer a possibilidade de vir a ser verificada ou refutada. Com a verificação, ela se tornaria uma certeza. Caso não se mostrasse em conformidade com os fatos, seria rejeitada como falsa. Assim, o empirismo seria o único critério sobre a verdade de uma proposição e a correção, derivaria do fato de estar de acordo com as regras de inferência da linguagem científica estabelecida e com os conteúdos empiricamente determinados no momento anterior. A descrição, assim, parece estar em conformidade com o que o senso comum aceita como atividade científica e pode causar estranheza que várias afirmações estejam no modo condicional. Entretanto, isso se justifica pelo fato de que as coisas nem são tão simples, nem funcionam assim no mundo da ciência. Os próprios defensores das teses acima expostas, e eu venho fazendo ao longo desse voto, notas de rodapé, identificando os autores, então os próprios defensores das teses acima expostas chegaram à conclusão de que as condições de significado da linguagem e a exigência de verificação precisavam ser flexibilizadas. Os critérios de definição e equivalência do uso de expressões e signos podem muito bem ser arbitrários, desde que estejam de acordo com as exigências formais e empíricas já aceitas em uma linguagem de base. E a linguagem de base é fruto de um critério de seleção, não havendo uma única que seja logicamente necessária. Além disso, uma sentença que designa um fato nunca pode ser completamente verificada. Isso quer dizer que quando uma proposição se mostra falsa, nada impede que se abandone a proposição e se mantenha a linguagem de base, com o intuito de manter a coerência do sistema de referência. Ademais, a linguagem de base pode ser ajustada para se conformar aos novos fatos descritos e muitas vezes a alteração de conceitos ou a eliminação de alguns com a substituição por outros para que a linguagem permita uma descrição mais acurada da nova situação do conhecimento dado. Também pode ocorrer que a ciência permaneça com o uso de uma linguagem em que alguns símbolos ainda não têm uma definição clara para casos limites, na medida em que não está bem estabelecida a compreensão do fenômeno. Mas o conhecimento científico não deixa de funcionar por causa disso e as definições são substituídas por sentenças de redução, em que uma sentença pode ser reduzida a outra já conhecida na linguagem utilizada pela ciência. A tentativa subsequente de substituição do critério de verificação ou confirmação pelo de falsificação não altera muito o quadro sobre a incerteza da linguagem. Pelo contrário, confirma principalmente no que tange à questão da verdade. Segundo o falsificacionismo, o dever do cientista é, ao apresentar suas afirmações de conteúdo fatual, tentar falsificar a afirmação, como essa deve ser uma decorrência lógica do sistema ou dos conteúdos empíricos assumidos como verdadeiros na lei científica de caráter universal, demonstrando-se que a afirmação singular, corretamente derivada, é falsa com relação ao fato que descreve, isso significaria que a lei geral, viabilizadora da derivação lógica ou do conteúdo empírico, é falsa. Dever-se, então, abandonar a lei geral e buscar, por meio da intuição e da criatividade, novas criações de hipóteses de leis que pudessem ser testadas e que viessem a existir a testes futuros. O requisito para essas proposições de conteúdo generalizado ou universal é que sejam falsificáveis, ou seja, que sua estrutura lógica permita que elas possam se mostrar falsas a qualquer momento, de modo que sobreviveriam no sistema científico, enquanto os fatos empíricos derivados da observação não as refutassem. Essa posição traz algumas consequências interessantes para a epistemologia contemporânea, principalmente no que tange ao problema da verdade. Tal ocorre, porque como as proposições da ciência, sejam as de caráter de lei científica, sejam as que tratam de fatos singulares, sempre podem ser falsificadas, isso significa que por mais que sobrevivam aos testes empíricos, nunca se pode saber se a afirmação é definitivamente verdadeira, pois sempre é, em princípio, possível que um fato ou um conjunto de fatos posteriores venha a mostrar que a afirmação posta em questão era falsa. Daí decorre que a verdade deixa de ser um objetivo a ser alcançado pelo cientista, porque impossível, logicamente, para se tornar um ideal direcionador da atividade científica. E o cientista passa a ter uma verdade parcial com a qual ele lida para fins operacionais. Outro problema do modelo falsificacionista é que quando uma teoria se mostra falsa, não é possível ter certeza se é a afirmação singular dela decorrente, que se mostrou incompatível com o fato, é que é falsa. Ou se as condições de observação é que não eram propícias para o teste empênico que foi realizado. Retorna o problema de não ser possível dizer se se afasta a afirmação ou se se a mantém contra a observação, que pode ser precária. Outra questão é a seguinte, quando um cientista se vê às voltas com o problema de ter de abandonar a teoria, ele fica sem o instrumental para pensar e refletir sobre a realidade, já que a teoria era o que o guiava em suas pesquisas. Assim, nada impede que seja mantida a teoria, ou mesmo que esta seja simplesmente ajustada para dar conta da nova informação recebida. Mais uma vez, é possível que no confronto com uma informação empírica nova, a teoria seja mantida e o fato abandonado. Essa confusão traz o problema do relativismo, decorrente da dúvida sobre a possibilidade de se encontrar a verdade de uma proposição. A ciência, obviamente, não tem uma linguagem, nem mesmo definições, capazes de representar a realidade de maneira segura. Tais considerações levam a própria teoria da ciência a recolocar a atividade científica dentre as atividades sociais praticadas institucionalmente. A ciência é uma instituição social que funciona de modo a produzir um conhecimento estável que possa ser reproduzido intersubjetivamente. Dessa forma, a verdade do conhecimento científico passa a depender da prática e do reconhecimento institucional daqueles que com ele lidam. Tal compreensão da atividade científica leva à construção da ideia de paradigma na ciência. Simplificadamente, a ideia de paradigma representa o conjunto de crenças, valores, teorias e métodos compartilhados por uma comunidade científica. A noção de comunidade é aqui muito importante porque determina que o conhecimento aceito a partir dos elementos citados depende da prática institucional dos membros dessa comunidade e não de uma realidade empírica alheia ao que é compartilhado intersubjetivamente. Assim, aquele que não comunga dos pressupostos do paradigma não é um cientista, pode ser no máximo um filósofo. Por sua vez, aquele integrado à comunidade científica só consegue enxergar a realidade em conformidade com as condições paradigmáticas. De modo que se pode dizer, inclusive, que o paradigma é o óculos que o cientista usa para enxergar a realidade. Sem ele, não há atribuição de sentido aos fatos empíricos que servem de base para a prática científica. Isso quer dizer que cada tipo de prática científica apresenta as suas condições paradigmáticas e cada subdivisão, por sua vez, tem paradigmas próprios que não contrariam o paradigma abrangente daquela prática como um todo. Cada ciência apresenta uma linguagem própria que está em conformidade com as condições paradigmáticas aceitas e que é pertinente ao seu campo de atuação e às suas pretensões e instruções cognitivas. Assim é que a física se vê às voltas com o conceito de planeta originado com o problema de Plutão. A biologia discute o conceito de vida na tentativa de resolver a questão da classificação dos vírus. E a medicina precisa de um conceito adequado de vida para aproveitar os benesses das novas tecnologias e cumprir a sua missão de melhorar as condições de saúde dos indivíduos e da sociedade. No que concerne a essas duas últimas ciências, os conceitos de vida são utilizados de maneira absolutamente distinta. O que demonstra que não há um significado único para a palavra vida. Ela não traz qualquer essência em si. Dizer o contrário seria se basear em um pressuposto dogmático inquestionável ou em alguma autoridade transcendente que não se pode questionar. O que não é nem propriamente científico, tampouco democrático. Pois bem, nada impede que a ideia de paradigma utilizada para descrever a prática científica seja aplicada a outras esferas de conhecimento. O que é necessário é que a atividade tenha uma linguagem direcionada a preocupações próprias, conceitos utilizados de maneira razoavelmente estável. O que é demonstrado pelo compartilhamento intersubjetivo de uma comunidade linguística direcionada à mesma prática e regras de criação, derivação e transformação da sua linguagem. O que é pertinente ao direito é com base nesses elementos que a Lexi compreende a função da dogmática jurídica. Um saber que busca uma estabilidade conceitual para direcionar a aplicação dos conceitos em institutos propriamente jurídicos e que leve em consideração a jurisprudência e a legislação para manter a consistência do sistema e não um conjunto de pressupostos inquestionáveis que pretendam descrever a própria essência dos conceitos e objetos por ela estudados. Entendida a dogmática jurídica dessa forma, a ideia de paradigma pode ser aplicada ao direito. Diante desta constatação, os conceitos jurídicos, que inclusive se transformam em institutos, em princípios, têm uma função própria. Há de dizer quais são as ações viabilizadas institucionalmente aos indivíduos que convivem em uma sociedade concreta, em outras palavras, o direito diz ao indivíduo se uma ação é proibida, obrigatória, permitida em sua realização ou permitida em sua missão, e se ambas as permissões forem o caso, o indivíduo está no que se pode chamar de posição geral de liberdade. Portanto, evidentemente, as preocupações do direito, como área do conhecimento humano aplicado, não se confundem com aquelas pertinentes a ciências, sejam elas sociais ou naturais. Os conceitos e a linguagem do direito devem dar conta, de uma maneira coerente e inteligível, de fenômenos ligados à regulação do agir humano, e por isso têm uma função própria e um uso próprio que determina pragmaticamente a sua semática. Essa digressão simplificada sobre epistemologia, que culmina com a conclusão da independência do conhecimento jurídico e, portanto, da sua aplicação, é o que permite, a meu juízo, desmascarar a falácia inicialmente apontada. O conceito de vida no direito deve ser discutido de acordo com uma significação própria no âmbito da dogmática jurídica, da legislação e da jurisprudência. Entendimento diverso, que vincula o saber jurídico ao saber médico ou a um conceito único de vida, só faz confundir os campos do conhecimento empírico com o campo da ação humana. Além do mais, a negação dessas considerações só pode ser baseada em uma postura dogmática e autoritária injustificáveis e não é outra a consequência da falácia naturalista. Isso não quer dizer, é necessário que fique bem claro, que o direito não deva ou não possa se valer de outros ramos do conhecimento ou da regulação da ação, da ciência e da ética de uma maneira geral. Significa apenas que nenhum deles determina o direito ou o seu conteúdo como condição necessária, como algo que vincule as decisões jurídicas. E é também importante deixar muito claro, que toda essa discussão não pretende colocar o direito como alheio, intangível ou superior no que se refere aos outros saberes, mas apenas estabelecer os seus pressupostos e necessidades próprias. Para os fins do direito, todas as demais áreas do conhecimento são importantes, no auxílio à compreensão dos limites daquilo que o direito pretende regular, e para a aplicação dos conceitos de forma coerente com seus próprios pressupostos. Os outros ramos do conhecimento informam ao direito como se estabelecem e qual a gramática dos fenômenos que a eles estão submetidos em forma de ação, para que o direito se mantenha coerente com seus princípios e objetivos. É sob essa perspectiva que têm de ser interpretadas todas as colaborações presentes nas audiências públicas realizadas. O que será feito, o que está sendo feito implicitamente ao longo deste voto, pois as considerações são muito ricas, no seu tratamento, ponto por ponto, demandaria um tempo do qual, infelizmente, não dispomos. Mas os conteúdos influenciam direta ou indiretamente o posicionamento exposto. É necessário, então, perquerir sobre como o direito pretende regular a vida, para depois tentar-se extrair uma prática que possa ser razoavelmente coerente com o uso do conceito. Como a discussão posta está relacionada com o problema da interpretação, conforme a constituição de normas do direito penal, faz mais sentido começar pelo direito penal. No direito penal, os crimes contra a vida estão regulados, todos sabemos, artigos 121 a 128 do Código Penal. No que concerne aos tipos específicos, sem levar em consideração as suas formas qualificadas, ou causas de aumento ou diminuição da pena, e causas agravantes e atingentes, há uma agradação e importância da vida protegida pelo bem jurídico. O ministro Marco Aurélio, no seu voto hoje, também fez referência a esse aspecto. No obsídio, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão. No induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. No infanticídio, que só pode ser praticado pela mãe, e se estiver em estado corporal, pena de detenção de 2 a 6 anos. No aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, a gestante pode ser punida com detenção de 1 a 3 anos. E no indivíduo que provoca o aborto é punido com reclusão de 1 a 4 anos. Vê-se claramente que os graus de reprovabilidade são diferentes, e que a situação da mãe ou gestante é levada em consideração. Praticar o infanticídio não gera penas tão graves quanto cometer um homicídio, que, por sua vez, é punível de forma mais exasperada do que a prática de um aborto. Ainda é de se considerar que a lesão corporal grave tem uma pena máxima maior do que a do aborto. Também é importante frisar que o aborto provocado sem o conhecimento, o consentimento da gestante tem pena de 3 a 10 anos, bem inferior à de homicídio. Assim, para fins de valoração da reprovabilidade, espera-se menos da relação da gestante e da sociedade com o feto, do que na relação entre dois indivíduos, duas pessoas, formadas organicamente no que tende a proteção da vida e do direito à plenitude da integridade física, como bens jurídicos. Lembra, ademais, que o estupro é causa discundente de licitude do crime de aborto. Mesmo que o feto seja plenamente viável. Ou seja, no caso de estupro, não há interesse em proteger o feto contra a gestante. Fica evidente que, para o direito penal, vida não é, em hipótese alguma, um valor único e absoluto. É necessário reiterar, porque já dito, que não há uma definição de vida, de modo que o vocábulo vida pode, parece poder ser substituído, na linguagem do direito penal, por manutenção de sinais orgânicos vitais do ser humano. Mas quais são esses sinais? E se há algum que seja suficiente e necessário, não está no espectro dos dispositivos que protegem a vida. No caso do aborto, fica ainda mais difícil a decisão, pois o que está protegido, o desenvolvimento biológico intrauterino, pura e simplesmente, ou a vida como perspectiva de desenvolvimento após o parto? A que se pode recorrer a doutrina? E eu escolhi três autores com base no seu reconhecimento dentro da dogmática penal do direito brasileiro. O nosso Nelson Grin, eminente ministro dessa casa, sempre afirmou que o bem jurídico protegido na proibição do aborto é a vida do feto. E o crime se consuma independentemente de a morte ter se dado dentro ou fora do útero, desde que, vindo a falecer no ambiente exterior, a morte se dê em razão das manobras abortivas. Entretanto, se o feto já estava morto antes da prática do procedimento abortivo, não há, segundo a sua lição, crime. Luiz Regis Prado segue a mesma linha de Nelson Grin e considera que o bem jurídico tutelado é a vida do feto dependente da mãe dentro do útero. Desse modo, o crime só se configura se o feto estava vivo antes dos atos abortivos e se a morte do feto resulta das manobras para o aborto. Entretanto, no que tange à encefalia, o autor entende que, apesar de não poder se incluir a má formação no critério de morte encefálica, a falta de capacidade para a afetividade, consciência e comunicação faz com que o feto não possa ser considerado tecnicamente vivo, não sendo protegido o aspecto apenas biológico da vida. Neste caso, o fato seria atípico em razão de uma excludente de desvaler da conduta, nas palavras do citado autor. Por seu turno, César Roberto Bittencourt considera que o sujeito passivo do crime de aborto é mesmo o feto, mas como ser humano em formação, não como pessoa. Porém, entende-se autor que o direito penal protege a vida humana desde o seu princípio, de modo que o aborto é a destruição desta vida até o início do parto. No que tange à questão da encefalia, César Bittencourt também é de opinião de que o fato é atípico por tratar-se de mate morto e que, além disso, seria o caso de se reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa. Independentemente da opinião dos reconhecidos penalistas citados, a questão aqui tratada da encefalia é muito complexa. Caso contrário, não teria alcançado o tamanho da repercussão jurídica e social. Mas fato, o fato é que, para o direito penal, o feto é protegido, mas só há aborto se houver vida no ser que é fruto da concepção. Todavia, o direito penal ainda não dá clareza sobre o que pode ser considerado como o conteúdo da expressão vida. É necessário levar adiante a indagação sobre o uso desse conceito dentro do jogo de linguagem do direito. O direito privado, o Código Civil, é claro, ao dizer em seu artigo 2º, que a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. mas a lei põe em salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Mais uma vez, fala-se em vida, mas não há definição. Todavia, é fato que há interesse na proteção do feto, pois a lei reconhece que tem direitos. Importa, então, entender qual o âmbito de proteção do nascituro no direito civil. Não só o artigo 2º do Código Civil fala do nascituro. O artigo 542 do mesmo diploma dispõe que o nascituro pode receber bens em doação. O artigo 1609, no seu parágrafo único, fala sobre a possibilidade de reconhecimento de filho antes mesmo do seu nascimento. Na ausência do pai e na impossibilidade ou caso de perda de poder familiar por parte da gestante, deve-se nomear curador ao nascituro, como preceitou o artigo 1779. Enfim, as pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão estão legitimadas a suceder, conforme o artigo 1798. Há ainda a preocupação com o devido desenvolvimento da gestação por meio da garantia de alimentos gravídicos, conforme preceitua a lei 11.804 de 2008. No entanto, o que ocorre no mundo jurídico se o nascituro, herdeiro ou donatário, vier a falecer antes do nascimento? Nada. O exercício dos direitos é condicionado ao seu nascimento com vida, quando ele adquire personalidade civil. O contrato de doação com o nascituro só se perfaz com o seu nascimento com vida. O mesmo acontece com o direito à herança, que só se concretiza com o nascimento com vida. E a curatela extingue-se com o nascimento com vida, sendo necessário à criança, e sendo necessário à criança será nomeada um tutor. Assim, há uma preocupação na proteção dos direitos materiais futuros do nascituro, mas não há uma consideração clara do que é vida para os fins do direito civil. Essa ideia de vida que deve ser protegida fica dependente de critérios que não estão delimitados no Código Civil. O que se pode dizer com clareza é que há um interesse jurídico na preservação da possibilidade do nascimento com vida e que não há transmissão de bens pelo nascituro nos casos do não-nascimento ou de nate-morto. Desse modo, o critério de vida precisa ser analisado em outro âmbito, que indicará às demais esferas do direito como usar o conceito vida e quais são os seus limites. Tal consideração pode ser buscada no que se tem chamado de biodireito, que trata da relação do direito com aspectos da vida biológica e da ética a respeito do ser humano. Para este fim, é importantíssimo destacar, desde já, que a lei de transplante de órgãos, que é a lei 9.434 de 97, determina como morte a chamada morte encefálica, quando não há mais atividade cerebral no indivíduo e remete os critérios clínicos do diagnóstico da morte ao Conselho Federal de Medicina. No artigo 3º da lei 9.434 de 97. Contrário aos 100, portanto, vida é a existência de atividade cerebral. Essa situação indica que, para o direito, o que importa não é o simples funcionamento orgânico, mas a possibilidade de atividades psíquicas que viabilizem que o indivíduo possa minimamente ser parte do convívio social. Não há interesse em proteger a mera vida orgânica, até porque, sabe-se, sem o cérebro, o organismo não sobreviviu há muito tempo e, ainda que sobrevivesse, não teria nenhuma função subjetiva a ser partilhada intersubjetivamente. Funções orgânicas e atos reflexos não interessam ao direito como objeto de proteção daquilo que se designa por vida no funcionamento normal da linguagem do direito. Isso não quer dizer que o organismo em funcionamento não possa ser objeto de proteção, seja para um fim utilitário transplante de órgãos, seja como respeito à família e à sociedade no sentido de preservação dos sentimentos familiares sobre a memória e a integridade do corpo do ente querido ou a segurança jurídica para a sociedade de que a percepção sobre a morte será respeitada e o corpo permanecerá protegido como forma de respeito aos mortos, o que se dá com a proibição de vilipêndio a cadáver, por exemplo. Mas essa proteção não é de forma alguma absoluta. Por exemplo, a família pode doar o corpo para um laboratório de hematomia. Não, faz muito assistir aqui em Brasília uma exposição de corpos humanos. Estabelecido os fatos que interessam ao mundo jurídico, agora sim a medicina como saber especializado pode ser determinante para o direito. Se o interesse jurídico é a proteção das capacidades de convivência, emoção, inter-relação, cognição, consciência, a medicina cumpre esclarecer em quais circunstâncias essas capacidades estão presentes, como elas se perdem e como elas funcionam, de modo que o direito vai assumir estes dados de acordo com o conhecimento atual da técnica. Assim é que a lei de transplante de órgãos remete à regulação, como já dito, dos critérios de diagnóstico de morte encefálica, a resolução do Conselho Federal de Medicina, o que foi feito por meio da resolução 1480 de 97. No caso da morte encefálica, esta resolução determina que o diagnóstico deve ser consequência de processo irreversível e causa conhecida e que clinicamente o paciente deve apresentar coma aperceptivo com ausência de atividade motora supraespinal e apneia. Além disso, exames complementares devem mostrar inequivocamente a ausência de atividade elétrica cerebral ou a ausência de atividade metabólica cerebral ou a ausência de perfusão sanguínea cerebral. Com um desses requisitos presentes, a falência do cérebro é irreversível. Assim, os critérios para o diagnóstico e declaração de morte cerebral são tais que se tem certeza de que um indivíduo que já possui um dia suas capacidades cerebrais não apresenta chance alguma de voltar a tê-las no estágio atual da medicina. Diante dessas características, o direito positivo entendeu que a declaração de morte encefálica é suficiente para um indivíduo ser considerado morto, não sendo mais necessário aguardar a falência cardiorrespiratória. A morte cerebral levará inevitavelmente a este quadro e a situação é irreversível. E ainda que o indivíduo possa ser mentido por algumas horas ou dias, ele jamais terá qualquer consciência, emoção, sentimento, capacidade de resposta ao ou interação com o ambiente, mesmo que possa acontecer de, com a morte cerebral declarada, apresentar determinados reflexos, como movimentos de flexão dos dedos da mão, flexão do tronco, entre outros. Portanto, a morte encefálica dentro dos parâmetros de diagnósticos estabelecidos pela medicina é um critério claro, seguro e garantido de que o indivíduo não recuperará quaisquer capacidades físicas ou psíquicas. O critério da morte cerebral é o critério logizado para a definição de vida e morte, tanto no direito civil como no direito penal e no biodireito. Ainda no campo do biodireito e no que ganja a proteção da vida, a lei de biossegurança, que é a lei 11.105 de 2005, também favorece a compreensão de que se pode entender por vida do que pode se entender por vida na esfera da proteção jurídica. Esta lei, no seu artigo 5º, permite a pesquisa com células-tronco obtidas de embriões humanos. Aqui se vê que, apesar dos cuidados tomados pela lei, os embriões devem ser inviáveis ou congelados há mais de três anos, ela não trata o fruto da concepção humana in vitro nas condições por elas determinadas como merecedores de proteção. Esses embriões são, na verdade, objetos que podem ser manipulados para fins de desenvolvimento do conhecimento científico. Não basta a formação do material genético humano para ser tratado como vida a ser protegida. Se o embrião pode ser considerado biologicamente vivo, é outro caso. para o direito, ele simplesmente não o é. Essa questão foi determinada também, hoje já foi lembrada, por este Supremo Tribunal Federal, na discussão da D. 3.510 do Cito Federal da Relatoria do Eminente Ministro Carlos Aires Brito, em que este tribunal entendeu que o embrião fecundado em vitro não era servido no sentido do que dispõe no artigo 5º caput da Constituição Federal. No julgado ficou assentado que para a servida cuja proteção interessa o direito, é necessária a possibilidade de desenvolvimento de um indivíduo com capacidades humanas, não apenas possíveis condições biológicas. É preciso que o embrião, para merecer a proteção do ordenamento jurídico, tenha a possibilidade concreta de vir a ser pessoa, não basta que tenha sido fecundado por meio artificial. Se não implantado, o embrião produzido em vitro jamais poderá ser pessoa e, portanto, não pode ser protegido como tal juridicamente. independentemente da genética humana, só é ser humano vivo para os fios do direito um organismo que possa vir a desenvolver as capacidades mínimas e intrínsecas aos seres humanos. Essa foi a tônica dos que votaram pela improcedência da mencionada humanidade. Esse direcionamento serve também para indicar qual é o uso de vida como direito previsto no espectro não mais do biodireito, mas do direito constitucional. E é esse uso que deve direcionar a compreensão da vida como direito e não como fato em todos os demais microsistemas do nosso ordenamento jurídico. Mais uma vez, vê-se que o conceito de vida, não sendo delimitado pelos direitos civil e penal, sendo tratado como presença de atividade cerebral para o biodireito, é entendido como dependente da possibilidade do desenvolvimento de propriedades intrínsecamente humanas para o direito constitucional, em conformidade com o que foi definido por esta casa. Características essas que não são apenas a presença de aspectos da genética humana, mas a capacidade dessas particularidades se desenvolverem em capacidades físicas e psíquicas mínimas que permitam identificar um indivíduo como pertencente ao universo humano. É aí, eu sigo, vou até suprimir a leitura, porque já estou me alangando por demais, do julgamento que iniciou o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa no Habeas Corpas 84.025, que terminou não tendo o seu mérito julgado, mas que o julgamento estava sendo conduzido nessa linha. Como se vê, a tendência do uso semântico do conceito de vida no direito está relacionada com critérios voltados às ideias da dignidade, viabilidade, de desenvolvimento e presença de características mentais de percepção, interação, emoção, relacionamento, consciência e intersubjetividade, não apenas atos reflexos e atividade referente ao desenvolvimento unicamente biológico. Diante disso, entendo que é de se reconhecer que merecem endosso os posicionamentos que entendem não caber à anencefalia no conceito de aborto. O crime de aborto diz respeito à interrupção de uma vida no desenvolvimento que possa ser uma vida com algum grau de complexidade psíquica, de desenvolvimento da subjetividade, da consciência e de relações intersubjetivas. E por tudo o que foi debatido nos autos desta ação, a anencefalia não é compatível com essas características que consubstanciam a ideia de vida para o direito. Esta é a vida que a Constituição garante, de modo que a compreensão de vida como conceito nas demais esferas do direito deve seguir essa delimitação. Portanto, a interrupção da gravidez ou a intercipação terapêutica do parto nos casos de anencefalia são fatos atípicos, motivo pelo qual é de se dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 125 do Código Penal para que essas situações sejam excluídas do âmbito de abrangência do conceito de aborto, pois a interpretação ora declarada inconstitucional é incompatível com o conceito de vida que se pode extrair do caput do artigo 5º da Constituição da República. Sendo o fato atípico, a proibição da antecipação do parto fere a liberdade de escolha da gestante que se encontra na situação de carregar feto anencefalo em seu ventre. Veja-se que os dispositivos questionados permanecem intocados apenas a interpretação extensiva para simponir a situação do feto anencefalo é que viola direito fundamental da gestante já que não há direito fundamental à vida em jogo. Por este fundamento entendo procedente a ação. Faço a seguir seu presidente e também vou me eximir de ler porque são longas considerações ao argumento da vontade do legislador na ausência da previsão da anencefalia como causa excludente da inicitude especificamente com relação a este segundo fundamento ao que me alongo e que vou distrair dos debates que foram travados por vossas excelências na sessão em que debatei o cabimento da ação eu digo que a vontade do legislador é dependente de um modelo de estado baseado no liberalismo pós-revelução francesa e pressupõe a crença em um legislativo uniforme racional e na lei como reflexo da vontade do povo manifestada por meio de seus representantes por isso a vontade do legislador garantiria a separação dos poderes em um contexto em que o conteúdo constitucional não determina o conteúdo das leis mas no direito contemporâneo o processo legislativo é muito complexo o que dificulta a aferição da vontade anual do legislador e os documentos preparatórios nem sempre são fontes seguras além disso sabemos muitas vezes a lei é criada de maneira ambígua e a técnica propositadamente para que a sua aprovação seja viável politicamente deixando-se a resolução das dúvidas futuras ao judiciário também deve-se considerar que hoje a constituição determina os limites dessa vontade de modo que a vontade do legislador não pode ser contrária à constituição ainda mais quando se trata de uma vontade expressa há tanto tempo em 1940 aí sigo dizendo que não cabe nesse caso concreto a aplicação da jurisprudência estabelecida por esta corte no recurso extraordinário 120.336 do Ceará pois não se trata de uma vontade inconstitucional com atribuição de um conteúdo para salvar o texto mas sim de uma interpretação conforme para manter o texto e impedir que ele se estenda a outra situação que a minha se falia por esses motivos entendo eu de forma resumida e farei o voto escrito peço que vou pedir juntada presidente concluo que a vontade do legislador não é um bom parâmetro hermenêutico para o caso terceiro fundamento também senhor presidente pelo já pelo tempo em benefício do tempo vou me deixar de fazer a leitura do meu voto passo ao resumo que diz com a ponderação de valores digo que o método da ponderação de valores não pesa propriamente os valores em jogos e sim os argumentos esgrimidos e que em um estado democrático de direito valores tem o mesmo peso e se transformam em princípios por fazerem parte das formas sociais de compreensão da justiça e da boa vida em sociedade sem que uma visão de mundo se sobreponha às outras desse modo quando as ações que preservam os valores em concorrência para o caso concreto são necessárias e adequadas é preciso recorrer a proporcionalidade em sentido estrito segundo esse princípio todos sabemos que leva a técnica da ponderação é necessário estabelecer as razões argumentativas que justificam que justificam a restrição do âmbito de abrangência de um princípio sobre o outro sempre com relação ao caso concreto específico sobre a análise na situação da gestação do feto anencefalo há dúvida sobre a aplicação da proteção à vida do feto enquanto não resta dúvida sobre os direitos fundamentais da gestante que estão envolvidos também não há certeza sobre a sustentabilidade da vontade do legislador sobre a inclusão da interrupção da gestação nessas circunstâncias como crime seja porque no caso identificar essa vontade empírica dificílimo seja porque não se trata da interpretação do artigo 128 do código penal que define as excludentes de inicitude mas os artigos 124 e 126 a respeito de a anencefalia estar ou não incluída no conteúdo do tipo aborto a discussão é sobre o conteúdo do tipo e não sobre existência ou não de excludente por outro lado é certo que a vontade do legislador sempre leva em consideração nos casos de gestação a vontade e a situação da mulher o que se vê como já explicitei na diferenciação do grau de reprovabilidade das condutas que se relacionam com o direito à vida e assim depois de longas considerações presidente que eu vou deixar de ler eu concluo que a ponderação dos argumentos valorativos direciona a decisão em favor da mulher eu quero fazer aqui no final ainda uma referência sobre o último o último fundamento eu registro que sobreleva a dificuldade de justificar a proteção do feto anencefálico por meio da criminalização da conduta da gestante os argumentos e ponderações apresentados demonstram a dúvida inclusive no seio da sociedade sobre a exigibilidade de manutenção da gravidez e a reprovabilidade da conduta em circunstâncias como essa o direito penal tem se mostrado ineficaz para impedir as ações tidas por criminosas o direito penal moderno se apresenta como última rácio devendo portanto ser mínima a sua intervenção nas relações sociais não só por se mostrar infrutífero como regulador de condutas mas por essa ineficiência gerar custos sociais e econômicos e nesses pontos alguns princípios do direito penal mínimo devem ser citados como a idoneidade a criminalização deve ser um meio útil para resolver o problema social a subsidiariedade deve-se mostrar que não há alternativas para a regulação da conduta indesejada e a racionalidade deve-se comparar os benefícios e os custos sociais decorrentes da criminalização mais uma vez digo eu os argumentos pendem para autorização da interrupção da gravidez em caso de anencefalia pois a posição contrária implica a medida extrema que é o recurso ao direito penal para a privação de direitos relacionados à liberdade ineficiente para controlar o comportamento tido por indevido por outro lado obrigar a mulher a prosseguir na gravidez fere a meu juízo seu direito à liberdade reprodutiva pois não há interesse social concreto em tutelar uma vida que não vai se desenvolver socialmente não há que se dizer que existe interesse em proteger um ser que se mostra inviável em suas condições biológicas proteger o feto é proteger na verdade uma percepção moral difusa por um meio evidentemente ineficaz proteger a mulher é garantir concretamente a sua liberdade de escolha sobre o seu papel reprodutivo a obrigatoriedade da gravidez e dos cuidados de anencefalos gera ônus para a mulher que não podem ser imunizados nem compartilhados pois a carga social psicológica moral e física da mulher em qualquer gestação não pode ser compartilhada com os homens ou mesmo com outras mulheres e para inclinar as razões argumentativas ainda mais para o lado da manutenção da liberdade da mulher não há falar que a intervenção que o Estado realiza também a dignidade das mulheres que tiveram filho anencefalo conforme se vê dos relatos e depoimentos proferidos nas audiências públicas é que esta realização não foi proveniente da defesa da vida do feto mas do convencimento dessas mulheres a quem eu louvo e a quem rendo as minhas homenagens de que valia a pena optar por dar a luz quer dizer a alegria e o amor das mulheres que tiveram seus filhos anencefalos provém das suas escolhas morais e da garantia de que suas percepções sobre suas próprias vidas e visões do mundo seriam respeitadas que ninguém as impediria de receberem seus filhos com todo amor que dedicariam a eles não está em jogo o direito do feto mas da gestante de determinar que suas próprias escolhas e seu próprio universo valorativo prevaleçam e é isso que se discute nessa ação o direito de escolha sobre a sua própria forma de vida em outras palavras esta ação abre como diz o ministro Marco Aurélio muito mais que da liberdade da mulher o que já seria valiosíssimo diz com a densidade concreta a se dar a concepção jurídica de liberdade para concluir com um linguajar da teoria da proporcionalidade o quociente da divisão das razões em favor da liberdade da mulher em relação com a proteção do feto anencefálico por meio da omissão do estado e da declaração de inconstitucionalidade da leitura que inclui a interrupção ou a antecipação do parto em caso de anencefalia tendo em consideração as certezas empíricas sobre a fetação da esfera de atuação de cada um dos princípios de jogo é melhor que um devendo a gestante ficar livre quando se vê diante desse dilema para optar sobre o futuro da sua gestação de um feto anencefalo enfim é claro que a partir de um ponto de vista epistemológico seja por meio de uma seja a partir de um ponto de vista epistemológico seja por meio de uma análise histórica seja por meio da aplicação do método mais difundido de hermenêutica jurídica nesta corte ou ainda do respeito ao direito fundamental da mulher no que diz com a reprodução todos os caminhos a meu juízo conduzem a preservação da autonomia da gestante para escolher sobre a interrupção da gestação de fetos anencefalos a postura contrária a meu juízo não se mostra sustentável em nenhuma dessas perspectivas seja repito epistemológica seja histórica seja metodológica sistemática e a luz dos princípios maiores e direitos consagrados princípio da dignidade da pessoa humana consagrada na nossa carta artigo 1º inciso 3º diante do exposto pedindo escusas pelo tempo a vossas excelências voto pela procedência da presente ação para dar interpretação conforme os artigos 124 e 126 do código penal excluindo por incompatível com a nossa lei maior a interpretação que entende a interrupção ou antecipação do parto em caso de anencefalia comprovada como crime de aborto é como voto senhor presidente pois não há exatos 8 anos e 2 meses eu trouxe a julgamento nesse plenário o abescópio 74.025 que como todos sabemos teve o seu julgamento bruscamente interrompido por decisão do presidente de então mas cheguei portanto ter a oportunidade de elaborar voto sobre esta matéria naquela ocasião e esse meu voto já mencionado aqui hoje nessa assentada encontra-se publicado já no livro nos limites dos limites da vida aborto clonagem humana e eutanásia sob a coordenação dos professores Daniel Sarmento e Flávia Piovesan aos quais aliás eu rendo homenagem portanto eu gostaria apenas de me limitar a pedir a juntada desse meu voto com pequenas modificações para aderir ao brilhantíssimo voto do eminente relator entre ministro Rosa e ministro Joaquim Papão juro o procedente a tudo ministro ministro plonário ministro 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 do clube seus advogados presentes em noite advogado Lucio Alberto Barroso que assumiu a tribuna com o presidentismo de sempre estimado relator tanto quanto nós pudemos ouvir até então fez-se presente aqui a afirmação do ministro Marco Aurélio de que a beleza do colegiado está exatamente a composição de uma deliberação judicial de caráter enciclopédico de sorte que eu efetivamente não pretendo abordar o tema sob a ótica exauriente que vossa excelência abordou e a ministra Maria Rosa Veda ministro Joaquim Barbosa eu na realidade entendo que no afã de acrescentar o que já foi aqui exposto o tema reclama uma análise com dados científicos sobre a justa da criminalização de uma gestante que realiza o aborto de feto anencefálico por não suportar a dor moral de carregar o seu ventre durante nove meses um filho em relação ao qual ela na verdade assiste a missa de sétimo dia por uma imposição supostamente legal a jurisdição do nosso querido professor José Carlos Barbosa Moreira calcado em professor Eric Lerman sempre afirmava ser uma função eminentemente popular e eu como também não tive a oportunidade de participar de nenhum julgamento nem sobre a questão de ordem nem sobre as questões antecedentes referentes a liminar eu decerto por esse por esse fato eu recebia uma série de comunicações escritas e-mails cartas sobre o tema que gravita em torno dessa questão e eu não posso deixar de destacar até posso ver uma vacilência pelo equívoco que eu cometi ao mencionar o seu nome mas cada um tem o seu perfil espiritual e hoje de manhã eu acordei e agradeci a Deus por poder contribuir com a humanidade através de uma decisão que pode conjurar tristezas angústias dores aflições e ao mesmo tempo pedir a Deus que a razão e a paixão me acompanhassem no exercício desse mais alto apostolado que o ser humano pode se dedicar nesse mundo de Deus que é a magistratura então essa razão pela qual eu estou assim talvez acometido de um momento singular no exercício da minha função na Suprema Corte sendo certo que me considero ainda um infante tendo em vista a data da minha posse ministro Marco Aurélio narrou de forma dramática um depoimento de uma das partícipes da audiência pública acerca das suas aflições humanas chegando mesmo a mencionar que retiraram uma pedra uma montanha de cima dos seus ombros quando teve a oportunidade de realizar o parto diante da constatação daquela tragédia humana e aí seguiu uma carta no Espírito Marco Aurélio de um jovem homem marido e essa carta ela é curta e ela é ética é uma carta de uma pessoa que me transmite um testemunho a vida real e ao final só pede compreensão pela dor que ele experimentara a carta tem os seguintes dizeres primavera de 1980 um jovem casal aguarda na fila de uma maternidade do Rio de Janeiro momento sublime do parto ali sonhos se multiplicam na imaginação das mulheres que estão prestes a dar à luz a figura do filho amado crescendo se desenvolvendo e preenchendo a vida daqueles que o esperam é o que certamente preenche os sonhos e os devolmeios daquela gestante em contraste chamava a atenção de todos uma outra jovem moça com o seu marido que também aguardava na mesma fila um copioso pranto a comoção se justificava no lugar dos sonhos cultivados esta gestante assistiu durante nove meses o funeral do seu filho o pequeno caixão branco por eles encomendado era o símbolo de um ritual tão triste quanto severo para com a mulher que em verdade jamais conseguiria ser mãe do filho que já estava termina a carta dizendo a jovem a que eu me refiro era minha mulher e eu o seu marido ministro compreenda essa dor casos como esse ao contrário do que se pode imaginar são recorrentes na realidade brasileira a organização mundial da saúde indica que o Brasil apenas está abaixo do México do Chile e do Paraguai na lista dos países que apresentam mais ocorrências de fetos anencefálicos uma média de 10 fetos anencefalos para cada 10 mil nascimentos com vida as autorizações judiciais para a interrupção da gravidez em situações semelhantes se multiplicaram em todo o país exigindo deste praetorio a céus como muito bem destacou a excelência que é a nossa função uma manifestação definitiva sobre essa questão porque a supremacia judicial ela só se instala quando o legislativo abre esse espaço de reflexão porquanto politicamente não assume as suas responsabilidades como representante do povo a situação narrada bem representa o desafio enfrentado pelos operadores do direito contemporâneo para decifrar os enigmas daquilo que a doutrina convencionou chamar de bioética a expressão atribuída ao oncologista Hans Lauer Potter que a utilizou pela primeira vez em seu artigo Bioethics e Science of Survival publicado em 1970 foi idealizada por Potter como uma ética voltada para a preservação da vida em geral em face do progresso científico experimentado em nossa era no mesmo sentido são as passagens de Ingo Starlet e Jorge Leite e Salomão ao discorrerem sobre direitos fundamentais e biotecnologia a anencefalia anencefale é definida pelo National Institute of Neurological Disorders and Stroke em tradução livre como defeito da fechadura do tubo neural como aqui já foi destacado por vossa excelência mas o que mais impressionou é que as crianças com esta disfunção elas nascem sem a porção anterior do cérebro sem a área responsável pelo pensamento e pela coordenação a parte remanescente do cérebro é frequentemente exposta não é coberta por ossos ou pele um bebê anencefala é geralmente cego surdo inconsciente e incapaz de sentir dor apesar de alguns indivíduos com anencefalia poderem viver minutos a falta de um cérebro em funcionamento permanente descarta completamente a possibilidade de qualquer ganho de consciência ações reflexas como a respiração resposta a sons ou o fato são absolutamente não ocorrentes o prognóstico para bebês que nascem com a anencefalia é extremamente ruim se o infante não é natimorto como declarou aqui o ministro Marco Aurélio com os estados científicos coligidos geralmente eles vêm a falecer em horas após o nascimento apresente a intervenção de descumprimento de preceito fundamental visa conferir interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 126 128 e 2 do Código Penal de modo a pronunciar a sua não incidência ou a impulsionalidade da incidência dos tipos penais incriminadores descritos a hipótese que denominam como antecipação terapêutica do parto em casos do feto incefálico aqui trazendo o fundamento do pedido que foi com a Constituição Federal artigos 5º inciso 2º 1º inciso 4º e 6º capítulo 196 da Constituição Federal aqui também já foi destacado que o tema havia chegado ao Supremo Tribunal Federal pelo Abes Corpus 84 025 e que a Corte não decidiu pela prejudicialidade conforme o inemente relatório exauriente brilhantíssimo voto aqui no do Senhor agora em sede de controle objetivo perquilo sobre a criminalização da conduta da mulher que efetiva a prática abortiva de feto incefálico e esse dado é fundamental e de muita importância porque eu não vou discutir qual é a vida mais importante se da mulher ou do feto muito embora com o brilhantismo que lhe é peculiar famíliamente professor Luiz Roberto Barroso tem atestado com inequivocidade que o Código Penal pondera sim a vida da mulher e do feto no caso do aborto terapêutico mas eu não me sinto confortável para fazer essa ponderação de que vida é mais importante se é da mulher ou a do feto os justos filósofos que trataram do direito do feto com uma profundidade como Habermas e Lorkin condenaram a postura beligerante pro-life versus pro-choice como se fosse uma verdadeira batalha do aborto deve-se aceitar como aqui foi destacado da tribuna o pluralismo das visões do mundo propõe uma plausível perspectiva de mediação entre esses extremos que estão sendo colocados agora e essa é a postura de Francesco Busnelli na sua obra memorável no início de la vita humana que vem reproduzida na revista de direito civil de 2004 que eu tive acesso há como se percebe até pelas manifestações normais pelas manifestações aqui diante do Supremo Tribunal Federal um dissenso moral razoável sobre a matéria há os que são contra e há os que são a favor o eminente advogado destacou que respeita com profundidade aqueles que trazem e incita essa ideologia sincera mas com relação a nós magistrados a existência desse dissenso moral significativo nos impõe assim como já adotamos em outros hack cases como a marcha da maconha e a legitimação da união afetiva uma postura minimalista do poder judiciário adestrita a questão da criminalização do aborto de feto anencefálico seria no meu modo de ver extremamente prematuro que o Supremo Tribunal Federal buscasse solucionar como se o legislador fosse todas as premissas de um intenso debate que apenas se inicia na nossa sociedade fruto do pluralismo que lhe caracteriza aliás fazendo justiça mais uma vez o ministro Marco Aurélio no seu exauriente voto citou casos de conjuração de qualquer pensamento de eugenia ou de aborto eugênico citando inúmeras doenças gravíssimas que poderiam levar a uma estratégia de seletividade pessoal do ser humano então nesse caso um caso típico em que se exige do judiciário uma passividade virtuosa na célebre expressão de Alexander Bickel no famoso estudo The Least Dangerous Branch e também uma expressão utilizada por K. Susten sobre o minimalismo em Suprema Corte americano o professor K. Susten nessa publicação de Harvard em tradução livre ele preconiza que nesses casos que diferentemente da Suprema Corte americana nós não podemos pronunciar o non-liquid ainda que haja um desacordo moral na sociedade nós somos obrigados a dar uma palavra final ele afirma que a trilha minimalista faz muito sentido quando o tribunal está lidando com uma questão constitucional de alta complexidade sobre a qual muitas pessoas possuem sentimentos profundos e sobre a qual a nação está dividida em termos morais ou outros quaisquer o tribunal e os tribunais portanto tentam economizar no desacordo moral mediante a recusa em adotar os compromissos morais profundamente assumidos por outras pessoas quando desnecessários para decidir o caso e por essa razão é que eu estou adotando essa postura de contenção judicial a hipótese de criminalização da mulher que realiza a antecipação terapêutica do parto em razão da anencefalia do feto e mais ainda como a jurisdição é uma função popular como o cidadão tem que entender o que nós estamos decidindo aqui e eu fui surpreendido assistindo a um programa televisivo sobre essa questão com a afirmação de uma senhora no sentido de que o Supremo estaria pendente a não permitir estaria pendente a não permitir que a mãe tivesse o seu filho ainda que o feto anencefálico pudesse aguardar a sua vida declarar o seu amor e aguardar que ele morresse absolutamente equivocada para mantermos a delicadeza e a pureza isto é de uma inciência total o Supremo Tribunal Federal evidentemente que respeita e vai consagrar evidentemente aquelas mulheres que desejarem realizar o parto ainda que o feto seja anencefálico o que o Supremo Tribunal Federal tem que examinar é se é justo sob o âmbito criminal colocar uma mulher que durante nove meses leva no seu vento um feto anencefálico que não tem condições de vida se é justo sob o âmbito criminal colocar essa mulher no banco do júri porque aborto é crime contra a vida e sujeito a competência do júri e nós sabemos que dependendo da comunidade o júri tem as suas propensões dependendo da influência que vossa excelência determinou afastamento da religião ou de outras convicções mas há algumas localidades em que essa condenação pelo tribunal do júri é absolutamente certa e essa é a questão que não cala seria justo é tão justo admitir que uma mulher aguarde os nove meses para que dê luz ao seu feto ao filho anencefálico e também representa a justiça não se permitia que uma mulher que padece dessa tragédia de assistir durante nove meses a missa de sétimo dia do seu filho levando ao vento e seja criminalizada e jogada no banco do tribunal do jogo para ser julgada como se fosse a praticante de um delito contra a vida os dados sobre anencefalia que foram aqui trazidos pelo ministro Marco Aurélio em relação às audiências públicas todos convincentes à saciedade eles ressaltam havia cruces pela qual passa uma mulher que carrega no seu ventre um filho já fadado a não resistir à doença que lhe acomete Vicente de Paulo Barreto com apoio em Paulo Ricard assevera com acerto que o sujeito de direito do ponto de vista antropológico tem por sua própria natureza um conjunto de valores unsubstanciados no princípio da dignidade humana que o tornam digno de respeito considerando essa premissa do professor da faculdade de direito da minha congregação da Universidade do Estado do Estado do Estado conclui o eminente justo filósofo que o grande desafio adiante considerar a dignidade da pessoa humana como categoria primordial da bioética a servir como princípio em torno do qual se procura responder a pergunta sobre que tipo de pessoa que queremos ser e qual a sociedade que pretendemos construir então citando Judite Costa Martins Letícia Mola ele narra e expõe essa questão esse binômio a pessoa que se pretende ser a dignidade humana no texto bioética responsabilidade e sociedade técnico-científica Robert Alexi que uma década após Vork iniciar um movimento pós-positivista de conferir a iminência aos princípios na sua memorável teoria dos direitos fundamentais ele assenta como é de sabência que não existem princípios absolutos em um ordenamento jurídico que reconhecem direitos fundamentais e aqui foi citado um aresto eu trago outro ministro Marcorelli que na Itália a corte constitucional por meio da sentença no meio 35 de 10 de fevereiro de 1997 reconheceu que embora o direito à vida do concepto mereça uma proteção forte ela deve se dar na medida do possível cedendo quando presente um risco sério à saúde física ou psíquica da gestante sendo este o requisito exigido pelo artigo 4º da LED 194 de 22 de maio de 78 para que seja legítima a interrupção voluntária da gravidez conforme observa Gunther Jacobs é razoável aceitar um encurtamento da vida para combater dores mais graves e o faz na sua obra sobre direito penal e o direito à vida bem por isso há que se perquerir com base em dados científicos o grau de violação da dignidade da mulher sujeita a tão desaportunada situação lastimavelmente são poucos os casos que o infante anencefalo sobrevive por um considerável período fora do útero materno aqui o ministro Marco Aurélio já trouxe um dos dados e eu trago aqui também um que não foi mencionado do centro de atenção integral à saúde da mulher indicando que 94% dos recém-nascidos com essa deformidade já excluídos que sequer sobreviveram até o parto faleceram nas primeiras horas após o nascimento sendo certo que 67% faleceram logo na primeira hora a média de vida calculada foi de 51 minutos isso em um estudo sobre a gravidez anencefalia levados a efeito por um trabalho conjunto de autores nacionais publicados num periódico sobre obstetrícia e ginecologia norte-americano em 2012 atualmente há meios seguros de detecção da anencefalia durante a gestação o exame mais comum consiste no acompanhamento visual do feto após 5 semanas de gravidez por meio de ultrassonografia outra exame utilizada é o de alfa-fetoproteína uma espécie de proteína produzida pelo feto eliminada no líquido amniótico a indicação desses níveis anormais dessa proteína revela a existência dos defeitos anencefálicos se há ainda o exame da amniocentese que é descrito pela medicina usual como um exame de retirada do líquido do líquido amniótipo onde também através do qual também se consegue detectar doenças graves no feto cientistas especializados dão conta de que o diagnóstico de encefalia por exame de ultrassonografia é bastante preciso bastante preciso desde que feito por médico experiente e familiarizado com este tipo de disfunção então trago aqui também um estudo sobre o ultrassom na obstetrícia e na ginecologia do professor Whitlow que é um professor considerado um dos mais expoentes da obstetrícia norte-americana e do professor Johnson exatamente sobre screening a projeção que o ultrassom oferece para as hipóteses de encefalia entre a décima e a décima quarta semanas além disso deve-se considerar que infaustamente a encefalia ela é uma doença irreversível no atual estágio da humanidade fulminando em qualquer perspectiva de cura então com base nesses dados colhidos que foram aqui confirmados é possível chegar a três conclusões lastimáveis a expectativa a expectativa de vida do anencefalo fora do útero é absolutamente efêmera o diagnóstico de anencefalia pode ser feito com razoável índice de precisão a partir das técnicas odiarnamente disponíveis e as perspectivas de cura desta deficiência na formação do tubo neural são absolutamente inexistentes nos dias atuais por isso que neonato anencefálico tem uma expectativa de vida reduzidíssimas sobre esse enfoque como destacou a ministra Rosa Weber avulta a importância e a necessidade de proteger a saúde física e psíquica da gestante indubitavelmente dois componentes da dignidade humana da mulher indissociáveis no seu hino fundamental a assumir posição de elevada importância neste julgamento o prosseguimento da gravidez gera na mulher um grave abalo psicológico por isso que impedir a interrupção da gravidez sobre a ameaça penal efetivamente equivale a uma tortura vedada pela Constituição Federal no artigo 5º da Constituição e essa afirmativa ela encontra ressonância em dados científicos os quais foram apontados pelo ministro relator no sentido de que a interrupção da gravidez com a narrativa daquele caso que me levou à emoção que a interrupção da gravidez tem sim um condão de diminuir o sofrimento mental da gestante trago por exemplo uma pesquisa da comissão ética do hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de São Paulo em cuja pesquisa todas as gestantes com diagnóstico de malformação fetal letal afirmaram que certo tempo após a interrupção não se importavam em falar de gravidez não se importavam em falar de bebê não se importavam em falar do procedimento realizado e o que é mais importante elas aconselhavam a outros gestantes na mesma situação interromper a gravidez os pesquisadores que foram citados no estudo do professor Marcelo Zugaib interrupção da gestação após o diagnóstico de malformação fetal letal aspectos emocionais da revista brasileira de ginecologia e obstetrícia essa pesquisa concluiu que os casais conseguem após a interrupção da gravidez retomar o sentido de suas vidas e o sofrimento é realmente minimizado com o passar do tempo ficando as lembranças dos momentos tristes e difíceis mas o sofrimento em si deixa de existir com a elaboração do mundo de toda a vivência neste estudo a grande maioria não acredita que algo imanente a cultura ocidental não acredita em castigo por terem optado pela interrupção da gestação por isso que é um truísmo dizer que quanto maior o calvário maior a dor a pesquisa científica super narrada apenas demonstra que a razão já conseguiu explicar e que eu fiquei totalmente convencido após o ministro eu voto do ministro do ministro levar a gestação até os seus últimos termos causa na mulher um sofrimento incalculável do qual resultam chagas eternas que podem ser minimizadas caso interrompida a gravidez de plano se esse e aí respondendo aquela senhora que se dispôs a ir a um programa de televisão expressar aquela heresia então essas chagas eternas podem ser minimizadas caso interrompida a gravidez de plano se esse for o desejo da gestante o Supremo Tribunal Federal nos votos até então pronunciados respeita o desejo da gestante apenas descriminaliza a atitude desta mulher que foi acometida de uma tragédia humana sem precedentes a literatura médica também aponta que o procedimento da gestação isso também é importante causa riscos à saúde física da mulher no citado estudo realizado com dados coligidos durante 10 anos no hospital da mulher da Unicamp verificou-se que 38% dos fetos morreram espontaneamente dentro do útero materno esse estudo lavrado por autores latino-americanos eles foram exatamente reproduzidos neste que representa um artigo paradigmático em 2012 sobre obstetrícia e ginecologia outra compilação comumente observada foi o denominado poliidrânio que é o aumento excessivo do volume do líquido amniótico identificado em 15% dos casos aqui então estão aqui é até desumano ler esses efeitos nocivos e deletérios para a saúde da mulher que são aqui apontados essas informações também são encontradas em outras pesquisas e aqui eu também trago estudos sobre sonografia e essa doença do poliidrânio nos jornais americanos especializados em medicina há ainda um registro impressionante e esse registro é realmente impressionante e eu vou pedir perdão para ler mas que é importante há um registro impressionante de que a ausência de pescoço e o tamanho da cabeça do feto fazem com que o tronco tenda a penetrar no canal do parto junto com a cabeça provocando assim uma grave distorce ou seja um alto risco para a parturiente o professor Lauters Lager Pedro Lauters Lager fazendo consideração sobre a bioética na versão argentina ele deixa entrever que com essa deformação é necessária a realização da prática da cesariana é impossível se realizar um parto normal por isso que aquela cicatriz fica para o resto da vida e é uma lembrança indelével dessa tragédia que essa mulher vivenciou os perigos para a saúde física da mulher como visto são elevadíssimos uma gravidez de feto acometido pela anencefalia a razão pela qual se essa for a alternativa eleita pela mulher deve conferir-se a possibilidade da interrupção da gestação à luz do princípio da proporcionalidade que também se aplica evidentemente ao direito penal os modernos constitucionalistas hoje trazem a tônica da constitucionalização dos direitos dentre outros a constitucionalização do direito penal procurando verificar qual é a última rácio que informa o legislador no momento em que ele tipifica determinadas figuras penais o limites professor Luiz Alberto Barroso calcado nos escolhos de Valéria Calde e Ingo Starlet anota o fenômeno dessa constitucionalização dessa repercussão do direito constitucional sobre a disciplina legal dos crimes e das penas e assenta que a disciplina jurídica dada a determinada infração a pena aplicável não deve ir além nem tampouco ficar aquém do necessário a proteção dos valores constitucionais em questão e até para poupá-los e para concitá-los a leitura da obra desse moderno direito constitucional contemporâneo do professor Luiz Roberto Barroso eu concluiria estas premissas afirmando que efetivamente a criminalização do aborto ela incide na dimensão da vedação do excesso e aqui eu trago como paradigma da abordagem do tema o habeas corpus 90049 do Rio Grande do Sul que também teve a relatoria do ministro Marco Aurélio e que abordou essa vedação ao excesso naqueles casos em que se impedia a progressão do regime nos casos que eu não dizer de um ano em suma concluiu o legislador com fundamentos limites da construção ele tem liberdade para definir crimes e penas mas ao fazê-lo ele deve se sujeitar aos direitos fundamentais dos acusados tanto no plano do direito material como no âmbito do direito processual por outro lado tem o legislador deveres de proteção para com a sociedade cabendo resguardar valores bens e direitos fundamentais de seus integrantes como aqui destacou a ministra Rosa Weber quando abordou esse direito fundamental da mulher de sorte que baseado numa outra percepção do professor Duvork sobre uma leitura moral da constituição é preciso verificar-se que efetivamente o bem jurídico aqui em imensa é exatamente a saúde física e mental da mulher e a desproporcionalidade da criminalização do aborto levado a efeito por mulher sofredora pobre com a patologia do feto anencefâmico no direito penal essa ponderação de princípios recebe o nome de estado de necessidade justificante inversando sobre o tema o professor Guta Jacobs esclarece que a ponderação do interesse faz com que o fim justifique os meios essa é a sua redação no tratado de direito penal notadamente na teoria do injusto e da culpabilidade que foram traduzidos por Gersélia Mendes e Geraldo de Carvalho pela editora Del Rey em 2008 consecutariamente o atual artigo 128 do Código Penal que previa as causas de justificação no crime de aborto deve sofrer essa releitura moral a que se refere Ronald Workin exatamente que há novas luzes sobre as novas necessidades científicas e sociais os odieros métodos de diagnóstico da anencefalia durante a gravidez inexistiam à época da edição da parte especial do Código Penal brasileiro nesse particular não é algo irrazoável raciocinar sob o ângulo da própria tipicidade esse tipo sequer poderia ter sido previsto pelo legislador porque na época não havia meios de detectar essa doença e tanto ser verdade que a ultrassonografia foi criada na Alemanha em 1940 por pesquisadores realizados de Colônia e em 31 de dezembro do mesmo ano era publicado o Código Penal brasileiro então isto é uma prova inequívoca que nem se pensava em antecipação de parto de feto anencefálico a necessidade de interpretação evolutiva então se revela patente na medida em que e aqui um dado novo de especial importância o anteprojeto do novo Código Penal inclui mais uma hipótese de aborto permitido no artigo 127 inciso terceiro quando a fundada probabilidade atestada por dois outros médicos de uma citura apresentar graves irreversíveis anomalias que o tornem inviável a lacuna normativa atual não deve conduzir a incriminação da conduta sendo o caso de recurso a autoridade integrativa de que tratou Aristóteles na sua ética nicônico para permitir o preenchimento da omissão legislativa com aquilo que teria dito o legislador se tivesse conhecido dos dados aterrorizantes da gestação de feto anencefano causa espécie ainda o fato de um legislador como aqui foi destacado em todos os votos o fato de um legislador ter previsto no artigo 128 inciso segundo isso é a maior antinomia diante desse caso concreto ter previsto no artigo 128 inciso segundo votou o código a permissão do aborto sentimental hipótese de estado de necessidade esculpante em caso de estupro no qual se admite a supressão da vida de um feto sadio de um feto sadio aqui nós estamos falando de um feto que não tem condições potenciais devidas de um feto sadio e a justificativa penal atual é a forma de tutelar a saúde psíquica da mulher portanto caso diagnóstico de anencefalia durante a gestação fosse possível a época do código penal de 40 teria sem dúvida alguma o legislador previsto também essa hipótese de permissão de antecipação terapêutica do parto ou afastando o eufemismo o aborto sob pena de incidir em grave desproporcionalidade sobre a evolução do estado de necessidade nessas hipóteses na Alemanha Johannes Versa aponta que o estado de necessidade justificante geral se desenvolveu na jurisprudência como estamos fazendo agora como estado de necessidade super legal orindo também do princípio da ponderação da ponderação de bens e deveres e foi reconhecido principalmente na interrupção da gravidez medicamente indicada e se não me falha a memória nos memoriais do eminente advogado Luiz Roberto Barroso há uma menção aos dois casos do tribunal constitucional alemão aborto 1 e aborto 2 e foi exatamente nesse segundo caso que se deu essa exegese com base na doutrina de Vessels no direito penal traduzido por um eminente amigo e procurador da república o professor Juarez Tavares que hoje atua no superior de uma justiça destarte cuida-se na hipótese subjúdice da construção jurisprudencial fundada em singular princípio de justiça de uma nova hipótese estado de necessidade super legal para os casos de interrupção de gestação de fetos anencefales a fim de adequar o tecido normativo às necessidades que se apresentam na realidade social é ser disso que o princípio da proporcionalidade concreta no direito penal que confronta a punição com os fins penais revela que a criminalização do aborto de feto anencefálico agrava ainda mais os custos sociais do infortúnio reclamando reclamando do estado medidas de amplo aspecto do segmento da saúde pública a atuação estatal que não se coadule com a simples repressão criminal da conduta em foco e eu relembro a igreja plenária o senhor presidente os seus advogados que quando aqui discutiu-se não só a marcha da maconha mas também a união afetiva nós nos baseamos no estudo da professora norte-americana Nancy Fraser relativamente a uma política de reconhecimento por isso que a eminente professora ressalta que essa política de reconhecimento ela visa contribuir para um mundo a novo da diferença onde há assimilação pela maioria de normas culturais dominantes e com isso evita-se a marginalização da sociedade civil que é o maior dano da injustiça do reconhecimento e aqui o próprio ministro Marco Aurélio e as audiências públicas comprovaram que a não aceitação do aborto de feto anencefálico e a ameaça penal não tem a menor eficácia há dados aterrorizantes sobre a morte de mulheres que fazem o aborto de maneira incipiente e depois são obrigadas a percorrer a via cruz dos hospitais públicos mas não só dos hospitais públicos também comparecem aos hospitais de elite anotamos naquela oportunidade este plenário também enfrentando com altivez e coragem uma outra questão que a deliberação democrática da sociedade e a forçore do Supremo respeitando essa agenda social impõe-se com significativo relevo principalmente quando envolve uma questão multidisciplinar como essa atinente à saúde à moralidade mercê do estabelecimento de parâmetros delicadíssima questão de descriminalização do aborto evitando o maniqueísmo das opiniões marginalizantes e das concepções libertárias ilusórias com a deletéria neutralidade social assistente do drama humano isso é que é importante que perpassa as classes frequentadoras das áreas mais pobres da cidade às elites das mansões a beira-mar esses abortos marginalizados noticia-se que são realizados em todas as classes sociais classe A com toda acepsia possível no que apelar aos membros afortunados junto aos salgueiros daí o serviço público realizar por ano cerca de 250 mil por etagens de abortos mal feitos nossa semência mais uma vez pertinente naquilo que se está enfrentando o professor catedrático da Universidade de Barcelona já terminando o professor Santiago Mercuri ele afirma que a grave intermissão dos direitos fundamentais que apresentam as penas e as medidas de segurança deve estar sujeito ao mesmo princípio que deve legitimar qualquer afetação de direitos fundamentais por parte do Estado vale dizer o princípio da proporcionalidade e mais uma vez eu reitero eu desafio qualquer um a me demonstrar à luz do princípio da razoabilidade sobre o fato da proporcionalidade que é justo penalmente se relegar essa gestante aos bancos de um tribunal do júri para responder por aborto pelo fato de ter antecipado o parto de um feto anencefânico o moderno direito penal mínimo recomenda que as sanções criminais devem ser o último recurso para conjurar a antinomia entre a vontade individual e a vontade normativa do Estado na visão do professor René Ariel Dotti no seu curso de direito penal e eu acrescento o máximo quando essa violição do poder público sequer era previsível nos casos de aborto anencefânico o sacrifício da penalização de uma gestante de feto anencefálico não se revela necessário aos fins do direito punitivo mas antes demonstra a desproporcionalidade da sanção diante da inafastável defesa da dignidade humana da mulher infortunada fundamento do Estado democrático de direito e garantia revestida da categoria de direito fundamental uma única passagem histórica a memorável declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789 já previa no seu artigo oitavo que a lei apenas deve estabelecer penas escrita e evidentemente necessárias o artigo 59 do código penal estabelece uma regra procedendo no sentido que o juiz deve entender absolutamente necessária a pena e assim também deve-se percorrer a treina em relação ao aborto do feto a encefáico porque punir essa mulher que já padece de uma tragédia humana que enrega ações sensíveis às pessoas que não passaram por ela não sei se foi coincidência mas todas as pessoas que eu ouvia que eram contra essa eventual decisão de descriminalização tinham crianças sãs nas suas casas tinham filhos sãos netos sãos os sentiram na própria pele essa dor física essa dor moral dessa mulher por isso o presidente e o grande plenário no meu modo de ver não se coaduna com a sociedade moderna nacional e organizada o intuito punitivo desenfreado desconectado desconectado da função preventiva da reprimenda e da necessidade de reservar para o direito penal apenas aquelas situações realmente aviltantes para a vida em comunidade mais uma vez me vale aqui de Johannes Vessels quando afirma as disposições penais devem ser consideradas como última rácio só se justificam onde meios incisivos como os do direito público e isso é uma questão do aborto é uma questão de saúde pública não é uma questão de direito penal quando os meios do direito público não bastam os interesses de uma eficiente proteção aos bens jurídicos na obra antes citada revela-se inequívoco assim que a interrupção da gravidez de fetos anencefálicos é matéria de saúde pública que aflige em sua maioria as mulheres como disse o ministro Marco Aurélio que compõem a parcela menos abastada da população de modo que a questão deve ser tratada como uma política de assistência social eficiente que dê a gestante todo apoio necessário em uma situação tão lastimável e não como uma repressão criminal uma repressão penal destituída de qualquer fundamento razoável seria no meu modo de ver o punir pelo punir como se fosse o direito penal a panaceia de todos os problemas sociais sem prejuízo de relegar o drama para as alternativas marginalizadas punindo uma vez mais essa gama de mulheres pobres e sofredoras a tutela penal de bens jurídicos desenha o perfil da sociedade modelo estatal de prevenção e repressão da criminalidade refletindo a vontade do povo na expressão de Klaus Roxy citado pelo professor René Ariel Dott sobre o ângulo da vontade do povo se é que é sindicável a vontade do povo mas sobre esse ângulo pode haver até desacordo moral razoável sobre a permissão e não do aborto mas no meu modo de ver sobre o ângulo da vontade popular sobre essa estreia de dúvidas o repúdio social a penalização da mulher vitimada por uma gravidez de risco que a impõe mantendo seu ventre materno na cituro com morte anunciada dor maior no arrebate da maternidade desejando por incidir no meu modo de ver em uma causa de justificação por se enquadrar no estado de necessidade na antijuridicidade na exigibilidade de conduta diversa as restantes de fetalencefálico que opta opta pelo abortamento suprantumal respeita as mulheres que desejem levar o seu parto diante mas as restantes de fetalencefálico que opta pelo abortamento ela positivamente não atua contra a legem mas antes como observava Cícero na famosa oração promílare age em consonância com a lei sagrada que nasceu como um homem lei anterior aos legistas à tradição e aos livros gravada no código mortal da natureza lei menos estudada que sentida assim sendo senhor presidente agrade plenário e nossos presentes que atentaram para uma deliberação tão difícil para todos nós e eu sugiro estou encaminhando a minha votação pela procedência da ação de descumprimento do preceito fundamental a fim de conferir interpretação conforme a constituição ao artigo 128 do código penal para reconhecer não configurado o crime de aborto nas hipóteses da interrupção voluntária da gravidez de feto anencefárico senhor presidente senhores ministros eu tenho um voto longo mas me vou nem assustar porque vou apenas juntar e quero apenas fazer algumas observações tentando um pouco resumir quais são os fundamentos que eu poderia apenas seguir os brilhantíssimos votos a partir do voto do ministro Marco Aurélio que se iniciaram até porque é uma prisão no sentido da procedência mas gostaria presidente de fazer as observações primeiro aquelas observações que já foram acentuadas quer pelo ministro Marco Aurélio ministro Rosa ministro Fux agora mas que eu faço questão de reiterar todos estão preocupados com o direito à vida quem é contra quem é a favor quem se pronunciou na audiência pública de uma forma ou de outra não há ninguém que tenha qualquer outra preocupação que não seja rigorosamente a vida e a dignidade da vida com a visão que cada um tem de mundo e da própria vida o que reflete a meu ver um aumento democrático brasileiro um aumento de pluralidade respeito absoluto pelas opiniões contrárias mas que precisa de ser dito como agora posto pelo ministro Fux já tinha sido posto pelo ministro Marco Aurélio exatamente na perspectiva constitucional para se saber o que a Constituição determina que precisa de ser ponderado de forma sobrevalorizada no sistema em segundo lugar eu também faço questão de frisar que este Supremo Tribunal Federal nesta tarde não está decidindo nem permitindo o aborto essa questão posta à sociedade que estamos tratando aqui é fundamentalmente de se saber se a interpretação que é possível de ser dada aos dispositivos do Código Penal são compatíveis ou não com a interpretação que vem sendo dada no sentido de se considerar também a interrupção de gravidez de feto anencefalo em terceiro lugar também dos memoriais que recebemos dos estudos de pareceres consta como um dos argumentos mais reiterados que o Supremo estaria a abrir a possibilidade de abortos eugênicos que foi exatamente o que foi cuidado não é disso que aqui se cuida não é este o plano que aqui é posto não se trata de uma cunha aberta para que outro tipo de indagação seja feita decisões judiciais são postas são oferecidas exatamente segundo o objeto apresentado para a decisão portanto não estamos falando não é de introduzir no Brasil a possibilidade de aborto menos ainda de aborto em virtude de qualquer deformação mas a questão da anencefalia que diz com a possibilidade ou não potencialidade ou não de vida e também faço cor ao registro Fuxo especificamente para que já que estamos discutindo direito à vida liberdade e responsabilidade deixa claro que não se cuida aqui de obrigar que nem é objeto da ação nem nada disso no sentido de que o que estamos deliberando é sobre a possibilidade jurídica de uma pessoa ou de um médico ajudar aquela pessoa que esteja grávida de um feto anencefalo de ter a possibilidade portanto a liberdade de fazer a escolha sobre qual é o melhor caminho a ser seguido quer continuando quer não continuando com esta gravidez eu fundamentei o meu voto tal como fez o ministro relator o ministro Marco Aurélio exatamente no princípio constitucional da dignidade da vida e também no direito à saúde mas principalmente no direito à dignidade da vida em que eu faço prevíssimas observações simplesmente o primeiro a primeira observação que faço é que o útero é o primeiro berço de todo ser humano até se alguém entrar numa maternidade há de ver ou numa mansarda mais pobre que se tenta construir o berço como se fosse modelar de novo aquele primeiro ambiente de todo ser humano quando o berço se transforma em pequeno esquife a vida se importa porque a mulher que teria que estar carregando aquele pequeno berço para preservar aquela vida com todo cuidado se vê às voltas com algo com a qual ela tem que lidar de uma forma muito solitária às vezes e sempre com o que era imponderável da vida que é a possibilidade de morte antes mesmo da vida e talvez este seja o dado que mais toca a dignidade do ser humano e até quando eu falava que a dignidade do ser humano vai além da dignidade da pessoa porque eu não estou cogitando nem ponho para efeito de decidir neste caso de votar neste caso se estamos falando de pessoa ou não estamos falando de um ser mas na verdade estamos falando de uma relação de seres da mãe que tem que lidar com isso daquele feto no céfalo e por isso é que às vezes o luto que a mãe passa quando e se puder optar pela interrupção da bravidez é luto e libertação porque é a possibilidade de ela continuar a vida tocar a vida num momento em que a continuidade sem aquele luto momentâneo seria a perspectiva de um luto que se prolonga muito além do que é humanamente ponderável ou possível de ser exigido de qualquer outra pessoa qualquer pessoa não precisa nem de ter lido literatura jurídica mas quem tiver tido a oportunidade de ler pelo menos Mano Elzão e Migli de Guimarães Rosa haverá de saber que talvez o grande exemplo de dignidade humana que Deus tenha deixado tenha sido exatamente o da mãe e olha que eu tenho um super pai mas a dignidade da mãe vai além dela mesma além do seu corpo quando Guimarães Rosa põe a mulher carregando nos braços um filho morto que tinha no seu pezinho machucado uns dias antes um pedaço de pano amarrado e ela vai dar o banho no corpo do filho morto e quase que esbarra na bacia e ela toma cuidado para que mesmo morto não tenha nenhum sofrimento naquele pequeno corpo haverá de saber que quando se faz escolha pela interrupção do que poderia ser a vida de um momento ou a vida por mais um mês não é escolha fácil é escolha trágica sempre é a escolha que se faz para continuar e para não parar é a escolha do possível dentro de uma situação extremamente difícil e por isso mesmo é que eu acho que é preciso que se saiba que todas as opções como essa mesmo essa interrupção é de dor a escolha é qual a menor dor não é de não doer porque a dor do desejo já aconteceu a dor do morrer também ela só faz a escolha possível nesse sentido e é exatamente para preservar a dignidade da vida que é o que a Constituição assegura como princípio fundamental do constitucional mesmo contemporâneo do direito constitucional contemporâneo do direito positivo brasileiro contemporâneo por isso eu acho que exatamente fundado na dignidade da vida é que neste caso eu acho que essa interrupção não é criminalizável como posto nos votos que me antecederam e na audiência pública o meu ex-médico saudoso doutor Pinotti fez uma declaração exatamente no sentido de que quanto mais avisa a medicina mais rapidamente mais cedo ele pode dizer a mulher daquela circunstância do feto e por isso o sofrimento é maior porque antes ela não sofria durante os meses todos de conhecimento carregando aquele feto portanto antecipou-se o sofrimento mas antecipou-se também a possibilidade de se lidar com isso e o doutor Barroso meu bom amigo disse que começou a começar a sua sustentação lembrando-se das mulheres que hoje foram muito lembradas neste plenário nós que em termos de direito nem sempre somos tão lembradas assim não é ministra eu queria chamar os rapazes na sala para participar dessa prosa porque na verdade nós falamos de aborto de feto anencefalo sempre de nós mulheres porque somos quem temos que carregar no útero uma determinada realidade mas é preciso lembrar que o pai também sofre barbaramente que a família pode sofrer e se disfacelar e isso não é incomum que o direito do pai também precisa de ser contado nessa discussão que o direito do homem de ter a sua família durante aquele período qualquer que seja a opção que este casal faça se tiver o casal se não tiver uma mulher lida com isso se for um pai que não seja o marido tem que se lidar com isso este homem também precisa de participar e ser levado em consideração na sua dignidade por isso mesmo eu acho que quando falamos em dignidade estamos falando de todos do feto da mulher do pai do menino do que seria um irmãozinho mais velho que fica olhando como uma das cartas que nos chegaram contava que o filho pergunta todo dia quanto tempo levará para ele brincar sabendo a mulher que esse irmão nunca vai brincar com este que está para chegar que ele não vai poder jogar bola de gude porque não vai ter essa possibilidade esta realidade toda precisa de ser posta constitucionalmente no centro da discussão e ademais eu acho que quando se cuida constitucionalmente do direito à saúde é preciso considerar o feto e a gestante e esta colocação sobre o direito à saúde e o código penal ao afirmar a não punição do aborto no caso que não tenha outra alternativa para salvar a vida da gestante é a vida digna é a vida não apenas da saúde física mas da saúde mental da saúde psíquica e tudo mais daí porque senhor presidente eu também acho com os colegas que me antecederam que não há bem jurídico a ser tutelado como sobrevalor pela norma penal que possa justificar a possibilidade ou a impossibilidade total de a mulher fazer a escolha sobre a interrupção da gravidez até porque as duas formas talvez de maior indicação de uma fragilidade humana sejam o medo e a vergonha e a mulher que não pode interromper essa gravidez ela tem o medo do que vai acontecer o medo de que pode ser acometido o medo físico o medo psíquico e o medo ainda de vir a ser punida penalmente por um conduto que ela venha a adotar e nada fragiliza mais o ser humano do que primeiro medo intermover e depois a vergonha que ela sempre passa também numa das cartas uma mulher conta que ela durante os cinco meses de gravidez depois de ter descoberto a necefalia do seu feto que ela não saia mais porque em toda fila até de banco perguntavam a ela quando que eu nasci qual que era o nome o que que ela precisava pro filho e que ela não podia responder portanto ela passou cinco meses dentro de casa se escondendo por vergonha de não ter escolhas numa sociedade que se diz uma sociedade democrática com possibilidade de garantir a liberdade para todos acho também que não se põe um aborto praticado se não como salvar a vida da gestante como diz o código penal mas a vida saudável e aqui a saúde psíquica está incluída ademais eu também acho que é suporte para uma decisão no sentido de não se considerar punível o aborto nestes casos não se considerar portanto impladrável nos dispositivos penais o artigo 5º da lei de introdução ao código civil ao afirmar que os juízes ao aplicar a lei haverá de considerar os fins a que ela se destina e todas e quaisquer leis no sistema brasileiro haverão de garantir a dignidade da pessoa humana ou do ser humano e por tudo isso senhor presidente eu considero que na democracia a vida impõe respeito e neste caso eu tenho o feto que não tem perspectiva de vida e de toda sorte eu tenho outras vidas que dependem exatamente da decisão que possa ser tomada livremente por esta família por esta mulher por este pai exatamente no sentido de garantir a continuidade livre de uma vida digna razão pela qual senhor presidente eu voto pela procedência da arruição de descumprimento do preceito fundamental considerado exatamente os termos do pedido ou seja não se considerar crime esta interrupção da verdade eu tenho o voto senhor presidente faça a juntada do voto eu tenho a decisão por 20 minutos por isso eu tenho a decisão que eu tenho Tchau, tchau.